Olá, hoje mostraremos as funcionalidades do lançamento automático do anestesista no RM. Em elaboração de contas na aba Honorários, para que ocorra o lançamento automático do anestesista, devemos seguir certos critérios, como a inclusão de um procedimento que possua porte anestésico maior que zero, e a inclusão com a função do médico como cirurgião. Ao lançarmos um procedimento cirúrgico com a função de cirurgião e com porte anestésico maior que zero, assim que salvarmos o registro, o sistema pedirá para informarmos o anestesista. Preenchemos o prestador, a função médico e a especialidade. Após salvar, vamos lançar o anestesista. Preenchemos o prestador, a função do médico, a especialidade e o CBO. E clicamos em salvar. Para mais dicas, confira os outros vídeos no nosso canal. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho